Mas já é bom chegar na casa, agora é só descansar Ué, o que é essa coisa aqui? Pegar aqui pra mim ver Mas que ganho que é isso, nunca vi um desse na vida Olha, tem até um telefone aqui E agora, será que eu ligo? Vai que é algum caboclo que eu tô devendo Ah, mas vou ligar, não dá nada Mas vou ligar pra vocês caboclo ir pra ver Alô Opa, bom, viu? É vocês que estão deixando os bilhetes na casa das pessoas? É nós mesmo, ó Pia Mas e o que é essa coisa aí? É que nós estamos lidando com o em-jogo aí Mas que tipo de jogo, ó Pia? É jogo de bola, bulica, truco, o que que é? É um joguinho bem mais fácil que esses aí Ah, bom Mas me conta, e o que que é a premiação do ganhador? Olha Pia, são milhões de reais E se você quiser participar do jogo, vá lá no loteamento Que o caboclo já passa a pegar vocês lá Você não é dos pintos lá de Cus Machado? Pior que não, tia É o nosso faminto Olha aí, goiuchinho, não tá grossa E daí quando nós for E aí, bom Tá indo pro jogo pelo tipo? Que jogo, homem? Tá vendo algum de chuteira aí? Esse jetongo, homem Não é jogo de bola? É o jogo daquele bilhetinho lá Que vinha com os códigos Não receberam, ó Ah, aquele lá nós recebimos sim Nós estamos esperando o cara vir buscar a nós aqui Certo, daqui a pouco ele chega buscar a nós, sim, né? Te apresenta, amigo velho Vamos, pra ver Da fábrica de mania O que que ele merece, hein? O louco, a boca vindo buscar a depampa, homem Pior que é ele mesmo, cara Vamos lá Vamos lá É você que vai levar na época o jogo, ó Mití? Te apresenta, benef서 Táỏi É você que vai levar na época Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ué, mas na série você usava roupa vermelha? Mas é que a mãe lavou minha blusa vermelha, tongo, velho, e não secou. Eu vim com essa aqui. E fique quieto e pé de bosta. Nossa senhora, que catinga do junk nos coisas aqui, velho. Mas o é que eu estou quase desmaiando com essa catinga aí. Vamos lá. Ó, mas aonde que é tão pesada? Ai, cara, não sei, velho. Desmaiei com aquela catinga naquela pampa lá. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Parece que levei uma camassada, borbada. Eu também, ô, que foi isso? Atenção, tiazada. Vocês estão no campo de jogo. E o primeiro jogo é o seguinte. Vocês vão ter que tomar uma garrafa de pinga, cada um, e não capotar e nem dormir com o porre. Quem perder, toma no fiote. O que aconteceu com os piá, é? É que as regras do jogo, vocês tinham que inventar tudo com a bebida. Senão vocês iam tomar no fiote. E os teus amigos já foram. Ah, mas então quer dizer que eu ventei a pinga. E o pior que não, piá, chegou a tua vez agora de tomar no fiote. Credo, a gente fica assistindo sai sério e fica bem tongo. E a gente fica assistindo sai sério e fica bem tongo. E a gente fica assistindo sai sério e fica bem tongo. E a gente fica assistindo sai sério e fica bem tongo. E a gente fica assistindo sai sério. E a gente fica assistindo sai sério. E a gente fica assistindo sai sério.